E aí, minhas farsas? Como vocês estão? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar simplesmente o meu presente de aniversário que o Andrezinho me deu. Assim, é muito difícil de me presentear, porque eu sou muito chata. E também eu não queria uma coisa qualquer, tipo, eu não queria uma blusa, não queria uma maquiagem. Porque isso são coisas que eu tenho, que eu consigo comprar. Então, eu... Ai! Vem cá, mulher, em nome de Deus! Eu tô muito feliz, assim, eu... Ai, gente, ela é muito fofa! Ela é uma querida! Eu ganhei uma cachorrinha, uma show show. Eu tô muito feliz, gente, quando ela chegou, eu gritava, assim, ó, que eu quase tive um treco de tanta loucura. Olha, eu nunca tive cachorro, assim, tipo, eu tendo, eu tive uma. E ela morreu atropelada com poucos meses, coitada. E eu chorava muito quando ela... Eu chorei muito quando ela morreu. O nome dela era Bel, ela era uma pincher. E, gente, eu nunca tive, assim, um cachorro meu, meu mesmo, sem ser ela, no caso, a Bel, que morreu. Sei lá, eu tinha muita vontade, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de medo, mas, enfim. Vou mostrar pra vocês, né? Ai! Ai, gente, conheçam a Aurora. Olha, gente, a Aurora. Olha o tanto que ela é linda, né? Olha, filha. Fala oi. Aquelas, né? Fala oi. Ai, gente, ela é muito linda. O nome dela é Aurora, né? Nem falei. O nome dela é Aurora. Seria o nome que eu queria colocar se eu tivesse uma filha. Então, foi muito bom eu ter ela, porque eu sei que eu não ia querer ter uma filha chamada Aurora. Porque é muito ruim você ficar assim, Aurora, Aurora, Aurora. Tipo assim, só pra cachorro mesmo, porque pra gente, pessoa mesmo, é estranho. Tipo, eu acho que eu não gostaria de ter uma filha que eu ficava assim, Aurora, Aurora, Aurora. Enfim, já tem apelidos. Ela chegou ontem, ela já tem apelidos. Eu, ó... Que foi, mamãe? Ela dirorora, dirorinha, dirorora, né, aurora? Gente, o Andrei quase morre já por causa dessa cachorra. A gente saiu ontem pra comer, a gente já queria voltar logo pra ver ela. Nossa, assim, tá uma coisa de doido. Olha de doido que ela é fofa. Enfim, ela é uma show show. A raça dela é show show, né? Ai, gente, só sei que eu tô desse jeito aqui. Eu fiz esse vídeo aqui só pra mostrar ela pra vocês. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, onde eu mostro coisas da minha vida pessoal, né? Porque normalmente eu faço mais desafios, né? Olha, gente, o tanto que ele é fofinho. Normalmente eu posto mais vídeos, né, de desafio de maquiagem e tal. Então se vocês gostarem, né, que eu traga mais vídeos pessoais, falando sobre a minha vida. Meu apartamento tá quase pronto, então se vocês quiserem que eu mostre um tour pra vocês. Sobre a minha vida com o Andrei, sobre a Aurora, sobre a minha casa, tudo mais, comenta aqui, gente. Olha, gente, como eu sou linda! Gente, ontem ela chegou bem tímida, assim, bem brava, né? Ela é uma raça brava. O show show... O que foi? Agora ela quer brincar. O show show, ele é uma raça um pouco brava. Então, dependendo da criação, eles viram cachorro muito bravo, assim. Mas, né, olha o tanto que ela é brincalhona. O Andrei brincou tanto com ela ontem, gente. Ela é muito brincalhona. E ela é muito fofa. Ela andando pela casa, gente, é a coisa mais fofa, porque ela é muito peluda. Olha, tipo assim, ela é filhote. Olha ela me mordendo. Rapaz, não me morde! Gente, o dente dela, ó... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O dente dela é muito afiado. E ela gosta de ficar brincando, mordendo a gente. Mas, enfim, muito fofa, muito peludinha. Muito linda, né, Aurorinha? O vídeo é esse. Provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, você já é inscrito. Então, eu não vou nem pedir pra você se inscrever. Deixa o like aqui no vídeo, um comentário. Eu iria colocar uma enquete pra saber qual nome que vocês queriam, né, que eu colocasse nela. Só que eu sou apaixonada por esse nome, Aurora. Então, assim, eu nem pensei duas vezes. Na hora que o Andrei falou que ia trazer ela, eu já falei Aurora. Eu nem pensei. Isso já vem na minha cabeça. Aurora. Eu não consegui nem fazer enquete, nem pensar em outros nomes, nem nada. Eu já queria esse nome. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.